Dança, mas teu filho, que existe em teu olhar Teus delores, o mar salino, que me ensinou a cantar Se eu lembro o feio da noite, na pancaba o mar, ele escuta o amor Na pancaba o mar, o mar salino, que me ensinou Linda criança, tu não tens pena, mas se eu soubesse chorar, a porcaria com meus cantos, toda a bala de piada, empreendeu a sarim, salva da bala, salva da bala, vou deixar-me embora, que eu canto pro Senhor. Linda menina, tu não tens pena, mas se eu soubesse chorar, a porcaria com meus cantos, toda a bala de piada, empreendeu a sarim, salva da bala, salva da bala, salva da bala, aefa da bala, salva da bala, salva da bala, salva da bala. Afea da bala